Para os secretos de porco com migas, começamos por preparar as migas. Picamos finamente o alho e pomos a refogar num tacho com um fio de azeite. Cortamos fatias finas de linguiça e adicionamos, refogando cuidadosamente para não queimar. Juntamos broas farlada e seca no forno. Cobrimos com um caldo de legumes. Picamos um raminho de coentros e reservamos. Adicionamos um pouco de vinho branco à broa, deixamos evaporar e secamos bem a broa no tacho, de forma a ficarem umas migas mais sequinhas. Retiramos do lume, adicionamos os coentros picados e misturamos. Juntamos sal. A seguir, aquecemos uma frigideira antiadrente. Depois, com duas colheres molhadas, moldamos pedaços das migas. Pomos as migas a fritar na frigideira com um fio de azeite até ficarem estaladiças por fora. Temperamos os secretos com um fio de azeite e sal. Numa grelha de fogão, começamos a grelhar os secretos. Depois, é só servir os secretos grelhados com as migas fritas, guarnecidas com folhas de coentros. Podemos acompanhar com uma salada de tomate ou alface. Et voilà! Não é saudável, mas é delicioso.